Em todos os biomas brasileiros, a Embrapa e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, junto com a iniciativa privada, desenvolvem o Projeto Biomas, que busca conciliar a produção de alimentos e a conservação do meio ambiente. Olha, o meu sonho é nós conseguirmos mostrar que a árvore é essencial para uma propriedade sustentável. O cerne do Projeto Biomas está baseado no conhecimento, na determinação e na ousadia de apresentar uma realidade possível de ser construída. A inclusão da árvore na propriedade rural para fins econômicos, sociais e ambientais. É mostrar esse resultado da pesquisa e fazer com que ele faça parte do dia a dia desse produtor. O projeto desenvolve pesquisa em todos os biomas brasileiros. A importância do projeto é justamente essa, como que o produtor pode usar a árvore. O Código Florestal colocou a árvore como elemento central para a recuperação das APPs e reservas legais. Para a CNA, é fundamental que o produtor conserve o meio ambiente e consiga gerar novas fontes de receita na propriedade rural. A CNA vem trabalhando em projetos como o Projeto Biomas, onde o centro da recuperação é a árvore, porque ela pode, além de recuperar o ambiente e recuperar o solo, dar condições econômicas para essa recuperação. São cerca de 400 pesquisadores de mais de 121 instituições brasileiras de pesquisa, com a participação de dezenas de unidades da Embrapa. O objetivo é apresentar tecnologias que favoreçam a introdução e a manutenção da árvore na propriedade. A principal contribuição que ele pode dar é a compreensão exatamente da silvicultura, de como cultivar as árvores para atender aos propósitos. As áreas de desenvolvimento de pesquisa do Projeto Biomas já se transformaram em vitrines tecnológicas. O produtor tem possibilidade de chegar aqui e perguntar para mim, mas essa árvore levou muito tempo, ela deve ter uns 10 anos para chegar nessa altura. Eu falei, não, ela só tem dois. Mas como dois? Eu quero isso também para mim. Como é que faz? O projeto mostra o potencial que a árvore exótica ou nativa tem na propriedade. O produtor parceiro se beneficia também dos resultados das pesquisas. A gente quer que as pessoas deixem de ter uma visão negativa da árvore, da mata, das áreas reflorestadas. Modelos que permitam que o produtor possa produzir e preservar para as gerações posteriores. O projeto mostra como ele pode se beneficiar, econômica e ambientalmente, com essa atividade. E acredito que a árvore, o prédio de árvore, principalmente nas áreas não irrigadas, será um grande formador de renda do produtor do futuro. Mas por que a base do projeto de pesquisa é a árvore? Porque importante parte da vida na Terra depende dela. O Brasil é um país essencialmente florestal. Há extensas florestas com muitas espécies cujo potencial de uso ainda não é totalmente aproveitado. E que são fundamentais para o ciclo continental da água, bem como para a conservação dos solos e da fauna. Grande parte da história da pesquisa agropecuária no Brasil gira em torno dessa questão. Como auxiliar os produtores a aplicarem esse conhecimento na prática? Quando isso funciona, traz inúmeras mudanças. A gente aqui era meio bruto com ela, né? Mas agora a conservação está ficando mais diferente, com essa nova tecnologia da Embrapa. Transformar atitudes hoje interfere nas gerações futuras. E eu creio que com esse trabalho da Embrapa, os fazendeiros que se interessarem, ele vai mudar muito a cabeça dele. Compartilhar conhecimento e informação é o melhor caminho para o desenvolvimento. Qual é o maior problema da catica? É a falta de informação. Com mais árvores integradas à propriedade, conservando o meio ambiente e gerando renda, estamos iniciando um novo modelo de uso da terra. Se todos fizessem a mesma coisa, plantassem árvores, a gente acaba mais fácil. Não é necessariamente não derrubar árvores, mas é derrubar as árvores corretas, aquelas que a gente planta. Então ali para mim está o petróleo do futuro. Então ali você pode tirar tudo que o petróleo te dá, você pode tirar de uma árvore. Nas últimas décadas, a agricultura brasileira deu um grande salto de produtividade. Mas é preciso continuar a busca por mais conhecimento e tecnologia para melhorar a gestão dos recursos naturais e promover o progresso com responsabilidade para o bem de todos que habitam o planeta. O Projeto Biomas quer ajudar a chegar lá. O Projeto Biomas quer ajudar a chegar lá.